Música Deus, não me abandone nesta hora, por favor Cuide de mim, me traga paz, devolva amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda eu tenho medo de cair E o Senhor pode segurar na minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Música Deus, preciso forças pra poder continuar Um só amigo não chegou pra me ajudar Por isso peço que me mostre uma saída Deus, o meu desgosto alimentou meu sentimento Não tenho paz pra ser feliz em um momento Eu sou mais um que se perdeu caçando a vida Não quero mais sofrer assim Peço que Deus fale por mim Deus, a minha vida deve se reconstruir Ande escondi pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus, pra caminhar não tem ninguém Deus, não abro mão da minha fé, não vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus Deus, eu venci tá tudo bem Deus, não abro mão da minha fé, não vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus, eu venci tá tudo bem Deus, eu venci tá tudo bem